Funciona por três, vamos lá a sessão! Agora ao vivo, Leon Jaime, novo MP! Vamos lá, vamos lá! Música Ela me dá um beijo na peste, porque eu tenho um dia legal Mas se eu tiver, eu posso ver nas ruas, senhores escravos, nada é real Todo mundo me diz, podia, todo dia, sempre igual Crianças pedem na janela do carro, apenas fez de Natal Oh, 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 nada mudou É por você! Vamos lá, galera! Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Oh, 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 nada mudou Se ela quer o sétimo sal, vai ter que subir de grau por de grau Os melhores momentos do mundo não são mais sete, mas no jornal Os velhos jogam danas na praça, professores de tudo que ador Se o mundo esconderá falta, se faz viver o bom de amor E agora, em homenagem ao pacote do Sarkozy Como é que é, galera? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL